Bom dia gente, quinta-feira, chegamos na obra, o celular tá tremendo gente, não sei o que deu na câmera. Acho que é por causa da chuva. Não, ó, se mexe meio rapidinho ele fica... Tem que ser devagarzinho. Estragar, estragou. Ó, o celular tá parado, tá tremendo. Deve ter mexido nos parafusos. E olha que eu cuidei, não deixei cair, nem nada. Meio estranho. Pouco não vai dar mais pra fazer vídeo pra vocês. Quinta-feira, ó, só pra mostrar pra vocês, né, que nós vamos forrar. Já veio a janela. Continuar filmando assim, gente, se vocês perceberem que a imagem tá tremendo, lá é o celular. Não tem o que fazer. Pra vocês... É, ele tá tremendo. Ontem eu já percebi também no vídeo. Mas nada, tá boa. Só impressão. Tenho pena, né? A gente gosta de fazer os vídeos pra vocês. O celular estragado aí. É, era. Tá assim, ó. O contrapiso a gente fez ontem. Aí vamos forrar. Parte da frente lá eu não mostrei, mas já foi feito o oitão também. A gente fez ontem o oitão. Falta a parte do oitão da parte de trás. É o que a gente fez depois das quatro, né? A gente terminou o concreto, eram as quatro horas, quatro e pouco, né, mano? Por aí. Aí o oitãozinho tá pronto, ó. Olha como fica bonitinho depois do oitão pronto, gente, ó. Onde fechou aquela parte ali, onde ele tinha deixado aberto também. Agora ficou a porta só lá pelo lado da areazinha. Tá um solzinho. Já é oito e pouco. Hoje a gente veio mais tarde. Chegamos aqui mais tarde. O forro já tá todo aqui, ó. Forro, os barrotes. Peguei o celular aqui pra testar, que ele tá tremendo. Dá um bom dia pra vocês. Tem hora que treme, tem hora que não. Se ficar muito ruim a imagem aí, vocês comentam pra nós. Se vocês achar muito ruim os vídeos, a imagem dos vídeos, né, que é tão ruim. Ver um vídeo com a imagem muito ruim, tremula. Começa a tremer a imagem. Ontem, nos vídeos de ontem, eu já... Que eu postei ontem, eu já percebi que tava tremendo a imagem. Mas então tá, vamos começar a trabalhar aqui. Depois a gente mostra mais um pouco do nosso serviço. O chefinho já tá descarregando as coisas. Vou ajudar ele. É, chefinho. Vai lá, senão o Brasil não vai pra frente. Até depois, gente. Faz agora. Eu tô com vergonha, porque eu tô filmando. Vou botar o celular e filmar escondido. Tô fazendo essas bobiças. Boa tarde, gente. Ó, mostrar pra vocês que a gente já forrou a parte da cozinha. Ó, toma uma réguinha ali. Ajuda aí, tá meia preguiçosa. Ah, tá. Ó, tá louco. Deixar um pedacinho pra trás ali. É, só tu descer ali e cortar aquele ali, né? Não. Ele tava ali em cima. Gente, eu fui olhar o celular e ele tava aqui fazendo bombista. Aí, eu peguei o celular pra filmar e ele parou. Faz uma dancinha aí, então. Faz uma dancinha aí pro seguidor. Fica com vergonha? É. É. Mas tá o celular filmar escondido. Ó, a gente forrou, eucalipto tratado. Essas manchinhas ali é do tratamento, né? Mas depois, pintando já, não aparece mais. Agora vamos pra parte do corredor, ó. Esse corredorzinho aqui, o pessoal tá pedindo pra mostrar, né? Mas, gente, aqui a casinha é bem pequenininha, ó. Eu colocar o celular aqui, ó, fica muito em cima de nós, ó. Não tem como filmar nós fazendo. Porque a casa é bem pequena, né? Quando é maior. Eu vou ver se aqui nessa parte aqui vai dar pra colocar o celular aqui, filmar, né? Boto mais no canto. E essa parte aqui agora pra nós forrar, ó. Provavelmente hoje a gente finaliza o forro. Provavelmente não, nós vamos finalizar. A cara do chefe. Não, vai ficar um... Dois dias pra formar uma casa desse tamanhinho. Ai, meu Deus do céu. Não vou te aligeirar, não, pra te ver. Eu tô aligeira. O que que tu tá reclamando? Hã? O que ele tá reclamando? Hã? Ele fala as coisas pra mim, ele tá me imitando, gente. Ele fala as coisas pra mim, ó. Hã? O que que foi? Hã? Vem. Vem. A velha surda. A velha surda. A velha surda é tu. Só resmunga também, gente. Ele só resmunga. Ele vai falar as coisas pra mim. Não entendi nada. É? É. Não entendi nada. Aí o forro tá aqui fora na área, ó. Tem a área também pra forrar. Não, mas agora nós vamos... Pegar firme. Olha, nós pegamos firme. Nós começamos ali, era 11 horas. 11 horas forrar a cozinha ali, ó. A gente parou pra almoçar. Voltamos, já era 1h20. Agora o chefinho sentou de novo tomar uma água, hidratar. Calor. Tá quente, né? Nossa, tá tudo suado. Charcado de suor. Eu nem virei o celular pra minha cara, senão nem não dá pra mostrar pra vocês direito. E a câmera frontal, ela treme, gente. Mas a outra câmera não, ó. Será que é a minha cara que tá assustando o celular? É, só virar o contrário pra ver se é. Se eu não mostrar a minha cara, não treme, ó. Aí se eu boto a minha... O celular fica com medo de mim. Tem alguma coisa estranha nisso. Então tá, vamos acabar de forrar. Agora vamos vir pra parte do corredor, né? Fazer a entradinha do forro aqui, ó. No corredor. Pra depois forrar essa parte maior aqui, ó. Aí o Rony tá... Como a casa é pequena, o cavalete tá ali no chão. Geralmente a gente aumenta ele pra ficar os dois ali em cima. Quando a casa é grande, mas daí não... Isso atrapalha muito. Assim eu corto pra ele, meço e corto. E ele vai só pregando ali, encaixando e pregando. Geralmente a gente não fez mais isso. Porque as casas são pequenas, né? Não teve mais. Não teve mais. Até que tá conseguindo subir no cavalete, tá bom. Ai. Depois dá que ficar com as pernas meio atravadas. Ele ri, porque daí eu tenho que subir, né, gente? Eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que subir no banquinho. Subir no banquinho, acho que eu já filmei fazendo isso. Eu subo no banquinho, meço, desço, corto. Subo de novo, meço, corto. Subo de novo. E o Rony vai... Eu vou só entregando pra ele ali as tábuas de forro. Mas as tábuas de forro até que tá boa, né? O Rony tá um pouco torta. Porque é tratada, né? O calipto tratado, ele entorta um pouco, gente. Daí tá bem difícil pro Rony encaixar. Mas ela tá boa assim, não tem nó. Tem tanta. Mas é isso. Vamos trabalhar com o chefinho já me intimou. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos finalizando nossa quinta. Feira de serviço. Já acabamos de forrar. Tá um pouco escuro porque choveu, né, Rony? Assim meu cabelo tá... Tá escuro, mas o tempo tá fechado. Meu cabelo tá precisando de hidratação. Mostra a casa, cabelo. Jesus! Vamos só botar uma chuva aí que já vai. Só lavar. Só lavar que vai ficar lindo. Falta de tempo. Ó. Acabamos de forrar o quarto também. Tá embaçado por causa do tempo que tá chovendo, gente. Ó, a área também já tá forrada. Falta a parte de acabamento, né, as meia cana. Por que o chefinho tá nervoso aí? Eu tô nervoso. Hã? Por que que ele já tá nervoso? Hã? Por que que tu tá nervoso? E aí? E aí, por quê? Por que que tá nervoso? Olha, gente, o pessoal comentou aí no endozinho, aí botaram o nome agora no vídeo, Zé Buscapé. Zé Buscapé, né? Ele disse que não é do tempo dele esse desenho, não é? Isso é do tempo mais antigo. Mais antigo. Eu sou do pessoal que não é tão antigo. Ah, tá. Não ouvi, né? Não, não é. Ele que tá... Hã? Mublado. O pessoal que assiste aí lembrou, né? Eu lembrei desse desenho, porque ele fica bem parecido com aquele chapéu lá e ele resmunga igualzinho. Tá vendo? Daí a mulher fica, né? Ô, Zé. Que isso, Zé? A gente não lembrou. Ele fica bravo que a gente fala que ele é parecido lá com o ursinho do Zé Buscapé. É o desenho mesmo, gente. Tem o filme também, né? Mas é o desenho mesmo. Fica bravo. Porque eu fico chateando dele. É a surda? É a surda. Não escuta. Tô bem cansado ainda. Hoje o menino vai querer ir pra academia. Vou ter que acompanhar ele. Nosso filho tá... Tá indo pra academia, né? Aí eu tô acompanhando ele. Mas é tenso o negócio. Isso aí é que dá obra aí pra lá. Tenso é chegar em casa fazer comida pra comer? O Rony faz a janta. O Rony agora tem que fazer a janta todo dia. Pra academia é tenso. Tenso é chegar em casa e ter que fazer comida? Isso sim que é tenso. É, tá. Cansativo. Ainda mais hoje que eu subi e desci daquele banco ali umas 500 vezes. E fiz concreto ontem também. É ontem é outro dia. Mas eu tô cansada ainda de ontem. Eu também. E amanhã é sexta. E amanhã à tarde eu vou ganhar folga que eu tenho um compromisso. Por isso que ele já tá triste assim, ó. Porque ele já sabe que vai ficar sozinho amanhã à tarde. Daí ele sabe que vai ficar sozinho amanhã à tarde. Ele fica triste assim, ó. Ele fica resmungão, impaciente. Não é? Não sei, amanhã é sexta-feira. Sesta-feira. Por que tu não pegou a folguinha à tarde também? Eu tenho cara de pegar folga na sexta-feira. Não, mas eu é porque eu tenho um compromisso, gente. Eu tenho pena dele vir sozinho. Não é verdade? Quem tem pena, ele tem pena. É um bobo, né? Não quer pegar uma folguinha amanhã à tarde? Não? Já tá perto do fim do ano, não dá pra pegar folga. É sexta-feira. Dizagem. Aí viemos até meio-dia nós dois. folga só pra quem tem compromisso. Ai, meu Deus do céu. Então tá, gente. Mas é isso. Só pra mostrar pra vocês o que a gente fez, né? Tem gente comentando que essa casinha aqui tá mais rápida. Tá mesmo. Já faz dez dias. Hoje, né? Amanhã, né, Rony? Duas semanas. Que a gente iniciou. Só pra finalizar o nosso vídeo aqui. E amanhã a gente mostra mais um pouco do nosso serviço. Partiu-se. Partiu o caso. Bom dia, gente. Sextou. O chefinho tá lá em cima, ó, fazendo o retelho. Dá um bom dia aí. Tá no serviço que ele mais gosta. Tem que fazer, né? Mentira, gente. Ele não gosta de fazer o retelho. Passar por lá. A frente da casinha tá assim, ó. Pegando sol. Ontem já mostrei que a gente acabou de forrar, né? Hoje, a gente vai terminar o oitão desse outro lado aqui, ó. Falta o oitão aqui, ó. Esse ladinho ali. Tá bem ruim de filmar aqui, porque é bem apertado o lugar. Vou subir na escada aqui, mostrar o ferfinho. Não sei se tá te mostrando aí. Acho que tá. Tá pequenininho. Uma pausa aí, traz uma massinha lá. Agora sim, virei o celular. Vou entregar a massa ali pro chefinho. A cara dele. Às vezes, tá feira, te anima. Eu tô animado. Tá nada. Ele tá triste, porque eu vou trabalhar só até meio-dia. Ele fica triste quando eu não venho. Vocês falam que eu incomodo ele aí, ó. Vou fazer o retelho agora, porque de tarde eu não quero fazer. É, de tarde não tem ninguém pra alcançar a massa aí, né? Vai ficar muito calor. Nem é por causa da massa, porque dá muito calor. Ah, tá. Bem quente por aqui, gente. Nossa região aqui tá andando 30 e poucos graus todo dia. Ainda que nós estamos com essa casa coberta, né, Rony? Mas na semana que vem vamos começar outra fundação. Na semana que vem já vai tá mais fresco. Vai nada. Olhadinho, ó. Ele vai botar a massa, né? Até ali no final. Vou mostrar um pouco lá dentro pra vocês. Mas, daqui a pouco ele já vai me chamar pra pegar mais massa. Não sei se no vídeo anterior deu pra vocês verem, ó. Mas o oitão que falta fazer é ali, ó. Aí a gente não tá fazendo porque faltou, né? Faltou madeira. Mas eles vão trazer. Aqui atrás é bem apertado também, ó. Aqui na parte de dentro. A gente acabou de forrar ontem, ó. Não deu pra mostrar direito, né? Porque chegou os clientes aqui na obra. E o Rony não gosta de fazer os vídeos quando eles estão por aqui, filmar, né? Fica chato. Eles gostam de conversar com o Rony também. Tirar as dúvidas. Olha, aqui tem uma lateralzinha. Uma casinha bem boa, com a divisória bem boa. Uma casa, né? Falo casinha, o pessoal me corrige. Aqui tá a parte da área. Já limpei, já dei uma varrida. Forro da caixinha. A entrada vai ser ali. Aqui vai ser a entrada. Porta da entrada. Aqui vai ser uma cozinha. Tem aquela outra porta lá, gente, ó. Mas lá vai ser um pedaço fechado. Pra vocês entenderem. Aqui vai uma parede, aqui, ó. Aí não vai ter acesso pra dentro de casa. Que vai ser só pra ela botar a máquina de lavar roupa. Tanque, a máquina de lavar roupa, né? Depois o Rony vai abrir uma janelinha aqui. Porque no projeto tem uma janela. Como é pequenininha, o Rony deixou pra abrir depois. Fica mais fácil fechar assim, inteira. Aí vai vir uma parede aqui, né? Eu falei pra vocês aqui do corredor aqui. Pra lá vai ser fechadinho. Que daí ali vai ser a área de serviço. Aí pra cá vai ser o quarto. Esse espaço aqui vai ser o quarto. A janela ali pros fundos. O banheiro. Banheiro de um e meio por três. Aí tem esse corredorzinho aqui no meio. A porta do banheiro não fica diretamente pra cozinha, né? Ficou bem bom. Aí aqui a cozinha, uma casa pequena. É cinco por sete. Cinco assim. Aí aqui vai dar quatro. Porque tem um metro de área. Ó, o corredor. O Rony já fez a entradinha do forro também. Ele sempre prefere fazer no corredor, né? Quando o cliente pede pra fazer no quarto. Ou quando não tem opção, ele faz no quarto. É bem difícil fazer dentro do banheiro. Só quando o cliente quer, mesmo que seja dentro do banheiro. Mas aqui ele fez no corredor. Não atrapalha, né? O corredor tá sempre livre pra botar uma escada, pra subir, fazer uma manutenção. Dentro do banheiro já vai balcão, tem o box. As coisas ficam mais difíceis de subir. Dentro de um quarto também já fica mais difícil de subir, né? Ali é só a entradinha pra fazer manutenção, fazer uma elétrica, né? A fechar os registros da caixa d'água, que fica tudo ali na parte de cima. A janela já tá ali pro Rony montar. Provavelmente hoje à tarde ele já vai montar a janela. Se o Eitão chegar pra nós fazer até meio dia, estamos esperando. Não dá nem pra mim fazer a caixinha, porque o Eitão não tá pronto. Eu ia fazendo a caixinha já. Aí o Rony resolveu fazer o retelho. Aqui tá a madeirinha pra ele montar a janela, fazer um pouco de acabamento. Ó, a porta da entrada ali sai direto na área. Ficou bem legal, porque daí sai e não sai na chuva, né? Tem essa areazinha aqui de um metro, ó. Uma areazinha grande, ó. Ficou bem bonitinha, bem ajeitadinha com essa área. Aí depois a gente mostra mais um pouco do nosso serviço. Esperar o Rony agora terminar lá pra nós tomar um café. Quase na hora do café, né, chefinho? Depois. Eu gosto de incomodar ele, gente. Gratidão a todos que estão acompanhando, né, que estão curtindo. Quem tá chegando agora e se inscrevendo no nosso canal. A gente é um casal, a gente faz essas casas de madeira só aqui no sul de Santa Catarina. Bastante gente perguntando, né, sobre as casas de madeira. Se a gente faz em outras regiões, não. É só aqui na nossa cidade. Cidade de Braço do Norte. E cidades vizinhas. Quem acompanha aí sabe que a gente tem um filhinho autista. Não tem como a gente ir pra fora, pra outro lugar mais longe, né. E a madeireira também. Bastante gente pedindo o número da madeireira, né. Não adianta quem é de fora. Eu já pergunto, né, da onde que tá. Porque se é aqui da região, a gente passa o contato deles. Mas quando o pessoal é de fora, não adianta que a madeireira não entrega, não faz pra fora, pra outros estados, né. Bastante gente de outros estados, ou em cidades mais longe, assim. Eles não entregam, eles não fazem a venda. É só aqui na nossa região. Não vendem o kit casa também, eles não vendem. Né. E... O pessoal pergunta, fica até meio chateado que eu não quero dar o número da madeireira. Ai, por que não dá o número? Por que não passa o contato? Que a gente conversa com eles. A gente já sabe que eles não vendem pra outros estados. Não adianta. Senão o pessoal fica ligando pra madeireira. Isso acaba atrapalhando o serviço deles, né. Eles têm que ficar atendendo o telefone. E eles fazem as vendas só aqui. Então é por esse motivo, né. Que a gente tem essa preocupação. A gente faz os vídeos pra mostrar o nosso trabalho. Mostra, né, o passo a passo de algumas casas. A gente mostra como é que a gente faz. Pra quem quer fazer. Tem bastante gente que tá fazendo a casinha. Através dos nossos vídeos. Olhando nossos vídeos. Tem vídeo que é mais interativo, assim, pra interagir com vocês. Tem vídeos que a gente mostra o passo a passo. Porque senão fica muito repetitivo. Quem quiser ver essa casinha tem desde o início da fundação que a gente fez. As outras casas também. A gente começa a filmar do início. Né. Mas não mostra toda a casa, assim, o passo a passo de como é feito. Porque... Fica muito repetitivo o vídeo, gente. É tudo normal. Tudo é igual, na verdade. Só muda o modelo da casa, né. O feitio sempre é igual. Se tem alguma coisa diferente, a gente mostra, né. Uma fundação diferente. Um tipo diferente de fazer. Mas é isso aí. Depois eu mostro mais pra vocês. O chefinho já tá me chamando pra entregar massa pra ele. Antes que esquenta mais o sol. Eu vou ali entregar pra ele terminar o retelho. Até depois. Boa tarde, boa tarde, gente. Mostra mais um pouquinho do nosso serviço hoje. Sexta-feira, já final do dia. Aqui já tá meio escurinho. Escurinho não. O sol já tá se escondendo. Quando o sol começa a se esconder, já escurece rápido. Aqui é uma área. Uma área de 1 por 4,5 de fundo. Pega daqui e vai até lá na frente, lá. Tá 4,5 essa área. Aqui tem uma porta. Aqui vai ser uma áreazinha de serviço. Ela vai dar 1 metro por 2,5 de fundo. Uma áreazinha de serviço. Depois eu vou botar um basculantezinho lá em cima, lá. Pra entrar um arzinho. E aqui vai ser um quarto. Aqui eu vou... Depois eu vou repartir por cima do piso. Depois da cerâmica colocada, daí eu reparto por cima. Ali vai ser um quarto. Vai dar 2,5 lá por 4 de fundo. 4 de frente, né? Aqui a peça inteira dá 5, mas daí eu vou tirar o metro aqui, ó. Fazer uma áreazinha de serviço. Daí fica 1,4 de 2,5 por 4. Aqui a gente forrou ontem já. Ontem é quinta-feira, hoje é sexta. Forro de pinos de eucalipto tratado. Tem umas manchinhas lá, mas aí você é do tratamento. É só uma poeira. Uma poeira da água do tratamento. E depois só passa um paninho ali e já sai aqueles... Desbranquiçado ali, ó. E sobrou o forrinho da caixinha, que ainda falta fazer por fora. Aqui, ó, o banheiro. Essa parte aqui, essa parede vai ser revestida com parede de madeira. Aqui vai ser o corredorzinho que vem da cozinha pro quarto. Aqui vai ter uma porta de 80, porta grande. Ali eu deixei a entradinha do fogo pra subir pra cima, pra fazer a instalação. Mexer com a caixa d'água. Com o encanamento, o registro, se precisar subir ali pra cima futuramente. E aqui é o banheiro. Um banheirinho bom também, tá meio bagunçado ali dentro. Ele dá 1,5 por 3 de fundo. Aqui ainda tá as tábuas de andame. Daí a caixa d'água vai ser colocada aqui por dentro do banheiro. Vai ser uma caixa meio pequena, porque a casa só dá 5 metros de largura. Tem que botar uma caixa de uns 250 litros, mais ou menos, 200. Porque ela não tem muito espaço e eles não querem botar na rua. E aqui a partezinha da cozinha. Aqui também vai um passadorzinho. Não vai ser uma porta, vai ser só umas réguas aqui com acabamentinho. Não vai ter porta. Só uma passagem mesmo. E aqui a cozinha. Cozinha dá 3 por 4. Cozinha boa. Tamanho bem bom. Sala e cozinha junto. Que é uma casa de 5 por 7. Não dá pra fazer muitas peças. Não acaba ficando pequeno. Uma pecinha boa de 3 por 4. Uma cozinha vai dar um tamanho bem bom. Ali eu já coloquei a janela hoje. Essa janela eu montei hoje. Minha ajudante foi pra casa meio dia. Já tinha um compromisso à tarde. Eu fiquei sozinho trabalhando da tarde aqui. Até meio dia a gente fez o retelho. Essa parede aqui vai ser colocada o piso. Aqui vai ser a parede da pia. Da pia, armário, vai as tomadas e torneiras. Tudo naquela parede ali. Ali vai ser revestido com piso. Só até no canto aqui. Daí lá pra frente vai ser madeira. Lá na frente da parede do banheiro aqui vai ser madeira. Tudo madeira. Dali pra lá. O contrapiso tá feito já. Tá um pouquinho bagunçado. Mas aí é só passar uma vassoura. Depois já resolve. Provavelmente segunda-feira eu vou começar a colocar. Vou colocar o piso. O piso já tá comprado. Vai chegar segunda-de-manhã aqui pra mim. Eu já vou começar a colocar pra finalizar essa casa. Repartir. Aqui na área que eu sempre deixo um rebaixinho de 10. Uma altura de 10 aqui pra não ficar da mesma altura. Pra poder pregar a parede. Ele é toda pregada. Daí segunda minha ajudante já vai fazer a caixinha aqui do lado de fora. O forrinho já tá ali. Já tá prontinho pra fazer. O oitão já tá pronto também. Esses pés direitos aqui de 14 por 14. Os pés direitos da área. E os de dentro é 10 por 10. E a altura deles eu deixo com... Essa aqui eu deixei com 2,53. Mas é o padrãozinho. 2,50. 2,55. Essa altura ali. Que a gente deixa. Vou mostrar aqui fora um pouquinho. Aqui a frente. O oitãozinho já tá pronto. O retelho também. Já preguei castelhinho em cima ali pra não ficar molhando o espelho. Só falta a caixinha aqui do lado de fora. Janela eu montei hoje. Aqui a areazinha. Ficou um modelinho bem bonitinho. Simples, mas bonito. Mas é isso aí. Daí segunda-feira a gente mostra mais. Conforme vai fazendo aí. Vou mostrar colocando o piso. Segunda já vai ter um vídeo novo aí pra vocês. Beleza. Um grande abraço a todos. E até semana que vem.